Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer a vida, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama aperta, fico, que vamos te amegar Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer a vida, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama aperta, fico, que vamos te amegar É, cadou o DJ? Vai jogar nos paledões, vai jogar nos paledões